Eu acho que essa queda é normal, mas a eliminação na Copa do Brasil, ela não se dá, digamos, apenas na quinta-feira passada, ela começa no jogo de ida, aquele foi muito ruim, o Palmeiras não acertou uma bola no gol de São Paulo e perdeu por 1x0, poderia ter conseguido um resultado melhor no Morumbi, jogou muito mal, e aí ficou na obrigação de vencer por dois gols, venceu o jogo, São Paulo não jogou bem, o Palmeiras jogou melhor, o Palmeiras venceu o jogo, só que perdeu nos pentos, com essa questão toda aí da marcação de duas penalidades, a gente falou muito sobre isso aqui na sexta-feira, para mim nenhum dos dois pênaltis aconteceu, acho que o pênalti contra o Palmeiras é mais grave do que o outro, a bola está indo na direção do gol, alguém pode alegar, bateu no braço, embora o braço do jogador estivesse encolhido, era o Caleri, agora o Caleri não sofreu pênalti nenhum, pelo contrário, ali era aquela disputa de bola normal na área, ele chega até a puxar a camisa do Gustavo Gomes, e aí com o VAR eles conseguiram marcar o pênalti, acho que aí está a principal questão de arbitragem envolvendo o jogo da quinta-feira, mas o Palmeiras venceu o jogo, esse detalhe a gente não pode ignorar, jogou melhor e venceu o jogo, não jogou mal, jogou uma boa partida e venceu, só que pelo resultado do primeiro jogo, esse sim muito ruim, mas foi o quê? As três semanas antes, né? Como excelente atuação do Jandrei, goleira do São Paulo. Exato, o outro jogo aqui complicou o Palmeiras, porque perdeu e jogou muito mal, não chutou a bola no gol, se tivesse empatado no Morumbi, e era possível, se tivesse feito a partida melhor, estaria classificado nesse momento, mas eu acho que assim, essa queda eventual de rendimento um jogo ou outro, não é normal, tantos jogos assim, nenhum time vai ficar no mesmo ritmo sempre, nem o Liverpool joga assim, o Manchester City joga assim, o Bayern de Munique na Alemanha de vez em quando toma uma tabancada de um time mais fraco, perde, surpreende, então isso é absolutamente natural. Agora, sobre esse assunto, o Piper, no Vamp, que o Mauro César levantou, até para os Mauros debaterem já já também, o VAR, o polêmico VAR, que está gerando revolta aí no Palmeiras, revolta no torcedor palmeirense, foi liberado o áudio do VAR, o áudio que o Voadem escutou e que ele falou também, naquele lance do pênalti do Gustavo Gomes no Caleri. O Gustavo Gomes tem ali um certo movimento, mas eu acho que a unanimidade na mesa, que não foi pênalti, a gente falou inclusive no momento que aconteceu a partida, no dia seguinte à partida, a gente vai mostrar aqui esse áudio, a gente vai colocar o áudio aqui e depois vai debater, porque o que chamou mais atenção e o que gerou mais revolta do Palmeiras é que não foi falado nada sobre a posição do Caleri. O Caleri está numa posição bem duvidosa realmente, o Rogério Senna inclusive ontem cobrou da CBF, ó, em vez de ficar fazendo polêmica sem comprovar, por que não fazem logo essa linha? Para dizer realmente estava impedido e ninguém no VAR chamou, porque até agora ninguém colocou essa linha de impedimento para ver se o Caleri estava ou não em posição irregular. A gente vai colocar esse áudio aqui do VAR e depois a gente vai debater toda essa polêmica que está gerando repercussão até agora no clássico pela Copa do Brasil. O lance em análise apresenta uma situação anterior sobre a condição de jogo do atleta atacante. O árbitro assistente de vídeo deveria ter observado os melhores ângulos disponíveis e em lances ajustados, a linha virtual deve ser utilizada para a confirmação da decisão de campo. A seguir, podemos observar o trabalho da equipe de arbitragem. Valeu, Gabriel. Boa, Emerson. A ação dele tem impacto, com o pé em cima. Muito bom. Em cima da linha. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, atenção e concentração. Ajustado, vamos jogar. Está marcado, tá? Ok. Possível mão, já está. Mão, 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 mão. Olha se não tem penal, tá? Aguarde, está voado, hein? Checando. Aguarde, checando possível penal. Aguarde, checando possível penal. Calma, sai, sai! Volta. Sai! Nossa invertida é boa. Vai. Sai! Vai. Sai! Puxou. Ok, ele seguiu. Depois puxou de novo. Ele tem impacto. Calma, calma! Tem impacto, beleza. Volta. Calma, calma! Calma, calma! Depois segura e puxa de novo. Ok? Dois puxões, tá? Voadem. Emerson chamando. Fala! Recomendo a revisão para o possível penal, ok? Tá. Número aqui, ó. Ó o banco, ó o banco, calma. O que é que é o número? Segura, deixa o pessoal ver lá. Número 15. Qual o câmera primeiro, Emerson? Primeiro aí. Ei, calma, calma! Vai, vai, vai! Pessoal, vai! Pessoal, vai! Fala, Emerson! Beleza, vem. Primeiro eu vou te dar em dois ângulos diferentes, tá ok? Isso, isso, beleza. Beleza, beleza. Pode mostrar, tô aqui. Tem duas ações do defensor, tá ok? E o atacante tenta jogar por duas vezes consecutivas e não consegue, tá? Ok. Esse é o primeiro ângulo. Perfeito. E o ângulo de trás? Ô, Fábio! Sai, sai! Ok, ok, perfeito. Perfeito. Agora me dá a boca. Depois ele cai e não consegue jogar, ok? Perfeito. Pênalti, pênalti em cartão amarelo. Isso, perfeito? Ok, ok. Tá bom? Pênalti em cartão amarelo. Perfeito, ok. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. O tão polêmico áudio do VAR é levantando primeiro a questão. É uma falha grotesca não se falar da posição do Caleri, que foi aonde começou o lance. Nada foi falado. O Palmeiras, ele tem motivo pra estar revoltado com a liberação desse áudio. E outra, o Mauro fala que o pênalti é do Mauro César, que o pênalti do Caleri é mais possível de dar, né? Pode ter uma certa justificativa, enquanto que esse não. Vocês também acharam o pênalti do Caleri um pouco mais justificável até do que esse e o que falar da reação do Palmeiras? Eu acho que, veja, esse é um jogo que não terminou por conta disso, né? A gente continua falando, né? Deixou quatro dias depois. Já foi muito suspeito a CBF ter demorado tanto pra liberar esse áudio. E ela só fez isso porque ela detectou muita coisa errada. E liberou as 21 e 26 de um sábado à noite. Exatamente, né? Quer dizer, você tá na balada, opa, chegou o áudio aí, que maravilha e tal. Então é o seguinte, eu vou até... Aqui repetir o que eu disse ontem, lá no Canelada. Se você tá no mundo corporativo e o teu funcionário, e a pessoa que trabalha na tua empresa, ela erra em tudo. Mas ela erra demais, de forma grotesca. Provavelmente você vai demitir essa pessoa porque ela não serve pra trabalhar pra você. A CBF, de certa forma, ela... Veja, ela libera o áudio no sábado à noite, mas muito antes disso ela já tinha tirado da escala a turma do VAR que ia trabalhar no Atlético Paranaense Internacional. Então a CBF já viu que tinha ocorrido coisa muito estranha. E ela, isso é uma confissão de culpa. Ela colocou um carimbo de culpados, enfim, nesses caras do VAR. Pela forma grotesca como foi o erro, porque eles erraram umas três, quatro vezes, enfim, no mesmo lance. É o impedimento, é a falta que não foi, é o Caleri que fez falta, enfim. Eles erraram demais, é um combo de erros e um lance só. Isso é uma coisa quase que inédita. Então, esses caras não servem pra trabalhar, esses caras têm que ir pra rua. A CBF, essa administração do CNM, que já começa mal, vai ser uma porcaria e vai ter a sua legitimidade o tempo todo contestado se ele mantivesse a turma. Outra coisa... Que turma? A turma do VAR. E o Voadem? Espera, eu vou chegar ali. É isso que eu ia falar, não dá pra exigir essa punição pro VAR e não pro Voadem. É uma porcaria de árbitro, Voadem, porque é o seguinte, o Voadem primeiro tinha o lance aberto, tem que prevalecer a interpretação de campo. Se ele não percebeu ali que havia um erro, que não foi pênalti, que não foi falta, e quem cometeu a falta foi exatamente o Caleri, é porque ele tá precisando de um oftalmo. O Voadem só não viu se ele tá enxergando mal. Se ele tá enxergando mal, ele não pode apitar futebol. Eu diria que o impedimento nem é a culpa dele, porque realmente é um lance difícil, então é um lance que tem que... Ali sim, cabe o ajuste, cabe o VAR, mas a interpretação do lance é um equívoco. Além dele ser um cara com problemas de visão, por não ter visto, ele é uma porcaria que se deixou influenciar pelo pessoal do VAR, porque ele não tinha marcado e por conta do que falaram no ouvido dele, ele mudou a marcação dele, mesmo vendo o lance. Então se ele não conseguiu no campo e depois na ferramenta, no vídeo, detectar que ele estava errando, aí ele não serve mais. Aí é o seguinte, vai pro olho da rua, Voadem, porque você mais uma vez pisou na bola, porque você errou como tem sido o hábito. Aliás, o Mauro vai se lembrar um Palmeiras-São Paulo no Morumbi brasileiro do ano passado, um a um, a arbitragem dele já foi muito ruim de novo. O Palmeiras reclamou na hora e nem levou muito adiante a reclamação, porque já não brigava por mais nada mesmo, o São Paulo também não. Mas a arbitragem dele já tinha sido muito ruim, pra não falar o jogo que a gente lembrou ontem aqui, do Paysandu em Náutico, Série C, e que por conta de um erro dele, o Paysandu tá na Série C até hoje. Não, e tem outra, né, Mauros, né, Mauro César Pereira, Mauro Betting, o Mauro até discordou, mas eu acho que ele pergunta ainda pro VAR. No final ele fala, então é isso, né, falta e cartão amarelo. Ele meio que consulta o VAR. Ele pergunta se... Ele acha que ele pergunta pra ver se estão... Se estão de acordo. Se estão de acordo. Mas não tem que consultar, a decisão ali é dele. Ali eu acho que... Pra mim isso é a questão menor. É dele, mas é... Essa é a questão menor. Mas também é errado, você não acha? Sim, mas é uma questão menor. Não é de cada um. Ele pergunta como que ele diz. Estamos pensando a mesma coisa. Estamos de acordo. Vocês me chamaram pra ver algo... É isso, né? Foi isso, é isso. Ah, estamos de acordo, ok. Normal, hein? Tudo bem, os caras são os auxiliares dele. Ele pode perguntar auxiliar. É isso que você tá alertando? Mas, Mauro, não é o contrário? O bizarro... Não importa. É o VAR que tem que chamar ele e depois... Não importa. Não importa. O bizarro é a marcação do pênalti, na minha opinião. O resto é perfumaria. Impedimentos, senhor Veneno, que se dane. O pênalti é bizarro, gente. E, assim, o bizarro é o seguinte. Ele está bem colocado, não tem ninguém na frente dele. Ele vê o lance por uma perspectiva que, aliás, tem uns vídeos no Twitter. O Colônia, da Alemanha, fez um... Fez uma experiência com a câmera no uniforme do jogador. Então, você tem a perspectiva do jogador vendo o gol, comemoração e tal. A mesma coisa acontece com o árbitro. Antes do VAR, falava-se muito o seguinte. Não, a gente tem vários ângulos e o árbitro, ele não tem. Então, é difícil para ele. Só que ele tem um ângulo que só ele tem, que é o ângulo dele. Que está dentro do campo e, se ele for bom, ele está bem colocado. E tem uma perspectiva do lance que ele está avaliando, que nenhum de nós tem. Quando tiver o árbitro com o uniforme, a gente vai poder ver que nenhum árbitro também. Pode ser até interessante isso, diga-se de passagem. Mas ele está bem colocado, ele vê bem o lance. Ele nada marca, correto. Quando ele é chamado, ele vai lá olhar. Tudo bem, vai que eu não vi alguma coisa. Tudo bem, o cara está insistindo, né? Vou lá ver. Ok, por descargo de consciência, eu vou lá olhar. O normal, se ele vai falar, vocês estão de sacanagem comigo, né? Eu não marquei nada, eu estou certo e vocês me chamam aqui. Para quê? Eu não marquei nada, para quê? E dá um esporro nos caras. Isso que ele tinha que fazer, pronto, acabou. Não tem nada, gente. E pela imagem do VAR, ele poderia ver, inclusive, que a camisa do Gustavo é puxada pelo Caleri. Isso, gente, é uma disputa normal. Para mim, isso não é falta nem pênalti. Puxar um pouquinho a camisa, eu acho que isso não é falta. Ele nem faz força. É meio que uma ocupação do espaço. Puxão de camisa, para mim, isso é falta quando esse puxão, ele é forte o bastante para impedir que o atleta continue disputando a jogada, o que não é o caso. Dá uma esticadinha na camisa ali, né? E a mesma coisa. O Gustavo põe na mão aqui no ombro dele, pegando o microfone. É uma situação normal, normal de jogo, é uma disputa de bola. Ajuda ele ali, Mauro. É uma disputa de bola. Qual é a chance de eu ajudar alguém manualmente? Acabei de derrubar o meu. Mínimo de autocrítica, eu vou chorar. Então, eu acho que o bizarro é a marcação do pênalti, gente. Porque ele viu e reviu ali. E não tem nada. É isso que eu estou falando. E não tem nada. O resto é detalhe. O resto é detalhe. A gente não sabe nem se estava impedido. Não, mas o impedimento não é detalhe, mano. Porque se ele está impedido, ele nem olha o resto. Eu não tenho certeza. Mas ele nem olha o resto, se colocar a linha é o impedimento. Se colocar a linha. A gente não sabe até agora. Pode ser que o cara tem condição legal. Uma questão milimétrica. É bem isso. O pênalti não houve. Aí que é o que é grave. A visão de um árbitro de vídeo, o entendimento dele do que é falta e do que é pênalti. Isso não é futebol, cara. O cara que é colocado no VAR, nitidamente, ele não entende. É como se eu fosse ser árbitro de badminton. Eu não sei a regra. Esse cara não conhece futebol. Não é possível. Moldo, eu lembro que na final do Paulista... Não jogou uma pelada. Não viu um jogo de perto, um jogo na beira do campo. Não tem isso que nem a menor noção. Porque não é possível ele achar que isso foi pênalti. Aí o voado, então o experiente, ainda embarcou nessa. Acho que é aí que tá a grande questão. O resto é detalhe. O pênalti não aconteceu. E aí deu amarelo. E aí deu amarelo. E detalhes que pioram a interpretação. Peraí, foi na final do Paulista ou na semifinal que botou um hábito novo? A relação apostou no... Foi na semifinal, né? Na semifinal, né? Acho que apostou no hábito novo. Isso, isso, isso. A gente falou assim, pô, tá chegando. Foi na guardada, na semifinal. Isso, isso, sim. Pô, mas quando você pega Voade, Krauss, Daronco, os hábitos tudo experiente, cara. Tudo vai. Eu vi o Rafael Krauss, eu falei ontem no Canelada. Botas e Botafogo. Ele tava no... O Krauss tava no canal Disney lá, no Bola da Verde, SPN. Ele falou, ó, eu quando sou chamado pra ir no VAR, eu já sou o VAR. Eu que olho e eu... Ele, aliás, é o que... Talvez dos grandes hábitos do Brasil, hábito de Copa do Mundo, é o que menos vai na do VAR. Como diz o nosso companheiro, o Rafael Porcário, não é... O João vai com as outras. Não é qualquer um, eu vou rar. Mas é por isso até que eu falo, Mauro, até pra te passar a palavra. Pra mim, o Voade não tinha que perguntar porcaria nenhuma ali. Eu acho que ele quis que ia afirmar... Ah, é isso, falta e amarelo, quem decide ali é ele, não tem que perguntar mais nada. Mas ele decide, ele apenas tava rebatendo. Tô nessa com o Mauro César também. Em relação ao lance, eu também concordo, eu não daria nenhum dos pênaltis. E até citando aquele também que foi reclamado do Diego Costa, também não marcaria. E são todos lances discutíveis, tá? Não tô falando que eu estou com a razão, você está errado. Até porque a regra é subjetiva e discutível. Não, mas isso aí não foi, não. Outro até se discute, mas isso aí não. Eu não marcarei nenhum deles. O do Dudu, o do Caleri, de fato, no Brasil, se marca demais. O próprio Palmeiras e São Paulo, o Paulista, que às vezes o Marcos Rocha, que pra mim é parecido, eu também não marcaria. Mas, enfim, cada um com a sua. Em relação a esse lance, tem duas questões. Tem a questão de impedimento. Antes, prévio. Pra começar, digamos, pra questão cronológica. Que nenhum da gente aqui sabe que não foi traçado nada. Então, pois é, aí que tá. Se é um lance que é assim, embora não claro e óbvio, no caso do impedimento, você traça as linhas. Aí eu pego um exemplo que aconteceu nessa mesma meta no Allianz Park, em outro jogo muito importante. A semifinal de 2020 da Libertadores, o jogo de 600 Vares. Aconteceu ali um erro que eles acabaram acertando. O último lance daqueles do árbitro, que ele vai à cabine de Vares, ele tá indo pra analisar um lance que ele não havia marcado o pênalti. O Vares recomendou que marcasse um pênalti pro River Plate. O lance, acho que com o C20, com o jogador que se caiu. Quando olha, ele vê o... Na hora que o árbitro tá indo pra cabine, eles mostram um impedimento que era mais claro, mas ao mesmo tempo com já linhas traçadas. Aí eles percebam e falam, opa, gente, esquece o lance, porque a gente acabou de achar um impedimento prévio. O lance do pênalti. O lance do pênalti. Então assim, o que aconteceu? Porque você não precisaria chamar o árbitro por aquela imagem, que era mais clara e óbvia, e com linha traçada. Ô, não precisa vir aqui, porque a gente achou antes do possível pênalti, um impedimento que acaba a questão. Então nesse caso, como você falou com o Mauro César, você teria que traçar as linhas pra ver se tava ou não. Eu acho até que tava, mas eu quero ver as linhas traçadas, ok? E aí vai pra questão do pênalti. E aí tem outra questão, que é tecnológica, que se tem, que já não é o primeiro caso no Alias Parque, que é a questão do posicionamento de câmera, de angulação, de paralaxe, de questões tecnológicas que a gente também não sabe, que não daria pra você ter uma determinada questão. Mas se você tem essa tecnologia, fala, vamos traçar a linha dentro do que a gente pode fazer, e aí vai analisar o pênalti, que eu também acho que todos nós todos nós aqui, pelo menos concordamos que não marcaria nada. Ó, pra mim, eu só discordo do Mauro César quando ele fala do impedimento. Eu acho que é tão grave quanto você ter um lance. Não, não, ele não tá discordando. Não, não sei, mas eles deveriam ter falado. Eles deveriam ter falado desse impedimento. E outra coisa, a gente acompanhou ontem. Eles não deveriam ter chamado o árbitro. Sim. Nada disso deveria ter acontecido. É isso, mas se chamou, tinha que ver a origem do lance, que foi uma posição bem duvidosa. O que eu acho é que tem que fazer... Se tem impedimento, não precisa chamar o árbitro, Pilar. Mas então, mas se eles tivessem traçado o impedimento, eles não chamariam. É por isso que eu tô falando que é um erro grotético. Exato. Se eles traçassem e falassem posição legal, aí sim. Aí você vai ter a interpretação perfeita. Aí, óbvio. Agora, foi o que o Rogério Senna falou ontem, Mauro. Você tava aqui no Canelada, o Piperno também. Desculpa, gente. Ele falou por que que não traça essa maldita linha do impedimento logo. Por que que a CBF ainda não fez isso? Pra mostrar, ó, realmente o Caleri, ele tava em impedimento, realmente deveria ter sido chamado, nem seria marcado o pênalti. Por que que a CBF, na opinião de vocês, ainda não divulgou essa linha do impedimento? Eu não sei se for. Será que os caras não foram afastados por que disso? Entre eles lá, viu que já tava impedido e... Eu acho. Eu acho que a CBF até não divulgou essa linha ainda, porque tava em impedimento. Aí só vai aumentar a polêmica. Porque o Rogério Senna falou ontem. Inclusive, tem meio outra coisa interessante, assim. Interessante não, mas o que aconteceu? Primeiro levar quase 24 horas, né? 48 horas pra mostrar o áudio com a imagem. E pela primeira vez houve um comentário pré-áudio, né? Que é do The Audio, que é aquela voz meio robótica lá, falando sobre o lance. E fala que não foram traçadas as linhas. Quer dizer, assume uma certa culpa. E resta saber se vai ser um protocolo. Por exemplo, o Atlético Mineiro da Bahia até agora, o Atlético tá pedindo isso aí. Não apareceu o áudio. Então é o seguinte, se você libera os áudios, que eu acho ótimo o nome da transparência, que se libere de todos os jogos em lances supostamente ou possivelmente polêmicos. Que, por exemplo, inclusive, não se colocou o áudio daquele lance reclamado do Diego Costa, que eu não marcaria o pênalti. Mas já que tá nessa polêmica, eu podia ter mostrado o áudio, né? Então alguns áudios aparecem, outros não. Piora. Porque parece que é transparecer pra alguns casos e não pra outros. E insisto, aqui não tô falando que o São Paulo foi beneficiado, o Paulo foi prejudicado, embora nesse lance de ok. E de novo, é o futebol como um todo que é prejudicado por tudo isso. Pela falta de competência e, sobretudo, transparência.